Agora teremos na repescagem do Premium o Okazaki jogando de Musa contra o Kamen Riders, o mundo mais feliz jogando de feiticeira, não sei se tem algum deles na sucessão, vamos descobrir, estou com a sensação aqui de que o Musa está na sucessão, Musa está na sucessão, acho que sim, olha esse Musa como vai, cancelando, movimentando-se rapidamente, a feiticeira está na Awakening, muito bem, vamos lá. O Okazaki chega junto, temos as primeiras espadadas, feiticeira entra na invisibilidade, tenta nas costas, não acha ninguém, flechada na cara dela, defendida. Continuamos, o Musa tentando achar um espacinho, jogou ali o Shift Q, Musa muito rápido agora na sucessão, interessante ali a movimentação do Okazaki, já conectou alguns hits ali, a feiticeira sente a lâmina do Musa nas costas. Musa foi para o chão agora, é a chance dela, deu um desinquezinho, o Musa acabou caindo para a direção errada ali, a Sork não consegue prolongar a sequência, o Musa levanta sem utilizar o escape, foi nas costas, conseguiu a rigidez, foi para o chão, lá vem o Grim Reaper, o Musa ia ser fatiado agora e ele puxa o escape antes. A primeira vantagem fica com a feiticeira, ela já puxa o Dream of Doom, foi para cima, defendido. O Musa ainda não teve a sua oportunidade de fazer o seu combo, não conseguiu nenhum CC ainda. Ele vai para cima agora, não conseguiu conectar nada de novo, tomou um Dream of Doom na cara, perdeu bastante HP, ele vai tentando se recuperar, já puxou ali os buffs dele, está curado. Temos a chance dele, não foi para o chão, meu Deus, foi para o chão, o Musa acaba caindo mais uma vez, a feiticeira explode o HP do menino ali com metade do combo. Feiticeira colou, foi o que que jogou ele no chão? Nem vi o que que jogou ele no chão, acho que foi no TBS, não deu para ver, muito rápido. Vamos para o segundo round, por enquanto 1x0 para a feiticeira. Lá vem o buff da Waken, a feiticeira não está com muitos amigos agora nesse round não, já quer chegar matando. Dream of Doom ali defendido, a Raban também não entra, lá vem o Hazen Shuriken. Foi para cima ali com o agulhão, erupção, o Musa já toma ali mais alguns hits, ele vai tentando manter a distância. O Musa acaba tomando ali nas costas um pedaço do Grim Reaper, perde ali uns 40% de HP, a pressão da feiticeira está grande. E o Musa até agora não conseguiu nenhuma oportunidade, ainda não conseguiu nenhum CC. Conseguiu agora, é a chance dele, estudo, meu Deus, o dano em cima da feiticeira, o que que foi isso minha gente? A feiticeira agora tomou aquela lambada no Cox, o HP sumiu. Agora é a vez dela, foi para o chão, a feiticeira vai com o bando, ele também tem que puxar o escape. O Grim Reaper, nenhum dos dois tem um recurso mais, a feiticeira puxa os seus buffs. O Musa ainda não voltou para o combate, volta agora, defende o Dream of Doom. O Musa ali joga um Shift Q, a feiticeira puxa o Grim Reaper ali, está em super armadura, está safe. Mais uma vez a feiticeira tenta ir nas costas, temos um Dream of Doom, conectou a rigidez, puxou o Grim Reaper, não conseguiu a rigidez agora em cima dela. E o Shift Q explode o HP da feiticeira. Rapaz, mais um dano desumilde, a feiticeira vacilou ali no finalzinho do Grim Reaper, o Musa consegue jogar uma flechada na cara, jogou a rigidez. Era tudo que ele precisava, o dano aí do Musa sucessão parece que está bem interessante, está tranquilo, está satisfatório. É só conseguir um CC que o dano vai entrar. Vamos aí para o terceiro round, por enquanto 1x1. Está no chão, lá vem o Shift Q. Prolongou a sequência, o dano é grande, a feiticeira não tem outra opção, puxou o escape. Primeira vantagem para o Musa. O Musa agora fica mais empolgado ali, vai colocando bastante pressão, foi para cima. Jogou a flechada e colou nela. O HP da feiticeira está mais baixo, mas já recupera praticamente tudo agora. A feiticeira vai para cima ali com o agulhão, quase. Fica vulnerável ali, se o Musa responde. Poderia ter derrubado ela no chão. O Musa agora toma ali o Dream of Doom inteiro na cara, perdeu um bom HP. Mas já recuperou, está safe. Rigidez, foi para cima. Não conseguiu prolongar agora a rigidez, deixou um bom estrago ali no HP dela, mas não foi o suficiente. Não caiu, a feiticeira agora fica presa ali no meio do tornado, toma mais um daninho. Agora é a chance dela, jogou no chão, lá vem o Grim Reaper e ele puxa o escape a tempo de ser fatiado. Agora a feiticeira vem com o buff da Awakening, vai ficar complicado para o Musa agora, vai ficar complicado. O Musa vai para cima ali, a rigidez não entra. O Musa conseguiu agora a chance dele, foi para o chão, vai fatiar e novamente o Musa leva para casa com o combo com todos os stylish points possíveis. Ele joga aquele stun na entrada da Sorc, faz o seu combo humilde com todo o estilo do mundo e leva mais um round para casa, virando aí a partida 2x1 para o Musa. Vamos para o quarto round. Parece que temos um buff da sucessão na mão agora do Musa. Temos a rigidez, lá vem o Grim Reaper, olha a flechada. A feiticeira agora não caiu nesta, ela vai para cima de novo, tentou agulhar nas costas, depois o para frente F, não conecta nada. O Musa, o Musa acho que ainda tem o buff dele ativo. Shift aqui agora, a feiticeira passa sem problemas por ele. Musa consegue pegar ali uma rigidez? Não, não conectou. A feiticeira vai nas costas, tentou agulhar de novo. O Musa está esperto. Temos a stun, é a chance do Musa. Lá vem o dano, vai ser explodida. Com 10% a feiticeira novamente tem que puxar o escape, o Musa vai ficando mais confortável. Vai conseguindo defender todos os ataques da feiticeira. Continuamos na dança, o Musa por enquanto vai defendendo tudo, ele vai tentando pegar ali pelos flancos. A feiticeira toma um hit, mas sem nenhum CC conectado. Já vamos chegar em um minuto. O HP vai descer para 50%. Chegamos aí a 50% do HP para os dois. Feiticeira vai nas costas. Novamente o agulhão não entra, temos um Shift aqui, a feiticeira não cai nessa. O Musa ali muito esperto com o Grim Reaper, quase conectou. Agora foi para o chão. Com o longo prolongado ali, ele consegue puxar o escape antes de tocar o chão. Era derrubado, ele ia ser explodido. 29 segundos para acabar agora. O Musa vai para cima, acaba tomando bastante dano ali no encontro. Ele causa um pouco de dano, mas sai no prejuízo. 10 segundos. O HP da feiticeira caiu, é a chance do Musa. Acho que ele vai levar no tempo. A feiticeira tenta tirar o prejuízo, ela consegue causar o dano no finalzinho e leva o round. Por muito pouco. O Musa tomou ali nos últimos dois segundos. Tomou os hits que não podia. O HP dele desce abaixo da linha da vitória. Ele fica com o prejuízo. A partida está empatada agora. Vamos para o último round. Vamos para o último round. Musa agora bem frenético no início. Soltou. Fez uma trocação ali. Feroz, mas ninguém acertou nada. Rapaz, olha a movimentação desse Musa. Mas está uma loucura. Shift aqui ali novamente. Lá vem o Grim Reaper, perigoso. O Musa defende, não tem tempo para contra-atacar. Feiticeira vai nas costas ali com o TBS. Temos a rigidez. Foi para o chão. Lá vem a chance do Musa. O Shift que não prolonga o combo. A feiticeira levanta sem utilizar o escape. Ela consegue a oportunidade dela. Grim Reaper, ele puxa o escape rapidamente. Antes de tocar o chão. Era derrubada também. Se demorasse demais, não ia conseguir puxar. A feiticeira salva pela RNG. Ela veio o stun dele. É agora. Foi explodida com 4%. A feiticeira puxa o escape. Muito pouco. O Musa agora iguala a brincadeira. Nenhum dos dois mais tem o escape. O HP da feiticeira está bem machucado. Vamos ver se o Musa vai continuar colocando pressão. Tentativa de rigidez. Ele toma o Dream of Doom ali. Perde bastante. HP também. Ele se cura rapidamente. Olha o Grim Reaper, perigoso. O Musa tenta pegar no meio dele. Vai jogar no chão. Foi para o chão o Musa, meu amigo. Arriscou demais o Musa. Foi para cima do Grim Reaper. Tomou ali a foistada na cara. Foi o Grim mesmo que derrubou ele? Vamos ver agora aqui. Rapaz, ele foi para cima do Grim Reaper. Tomou na cara mesmo. Ele foi muito cedo. Afobou demais agora o Musa. Era para ter esperado um pouco mais antes de ir para cima. Acabou tomando nas costas o Grim por muito pouco. Musa sucessão aí. Um jogo maneiraço. Mas fica na mão da feiticeira. 3 a 2.